O ator José Dumont foi preso em flagrante na última quinta-feira em uma ação da delegacia da criança e do adolescente vítima. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele armazenava vídeos de pornografia infanto-juvenil. O artista, que já atuou em diversas obras da TV Globo, é investigado por pedofilia e estupro de vulnerável. A polícia apura um suposto envolvimento do ator de 72 anos com uma criança de 12 anos. De acordo com o portal Notícias da TV e informações das autoridades, Dumont teria oferecido ajuda financeira para um fã e a partir disso teria iniciado trocas de carícias íntimas com o adolescente.